Salve, salve galerinha, botamos 10 reais aqui na máquina de chaveirinho, quanto será que a gente vai conseguir pegar galerinha, quantos chaveirinhos vocês dizem aí, vamos conseguir pegar na máquina de chaveirinho galerão, se inscreve aí no canal galerinha, deixa o like beleza, compartilha aí pra geral galera, encaixou legal esse olá galerinha, nosso primeirinho, nosso primeiro chaveirinho já veio, vamos deixar ele aqui no lado e vamos deixar esses outros dois que a gente tinha pego no outro vídeo né galerinha, a reina top e esse outro aqui vamos tentar pegar esse arco-íris aqui agora, quase não dá pra vocês verem né, mas tem um arco-irizinho aqui galera, ver se vai ter um encaixe nele ah galerinha, trocou um dinossauro branco aqui né, vou primeiro no vermelhinho lá no canto lá, lá no final não, fechou tem um aqui, esse rosinha tá me intrigando né galera, vou nele aqui primeiro não sei com que galera, não tá fechando né ah, são dois né, na verdade, jogando por sempre que era um só, mas são dois, são um branco e um rosinha ah, é isso galerinha, viramos em um, pegamos outro, uma patinha, agora o branco ficou mais soltinho né, aparentemente né galera agora encaixou legal no branquinho né, aí galerinha, branquinho, ah, tipo uma gatinha aqui top agora vamos nesse azulzinho aqui né, acho que é azul né, é ah galerinha, não encaixou bem, eu pensei que ia encaixar vamos no meio de novo galera, vamos no meio de novo galera vamos no meio de novo galera agora encaixou galerinha agora encaixou galerinha é um touro né é um touro né é isso mesmo galera, touro azul Agora aqui pensando, galerinha, falta uma jogada Pensando aqui, acho que eu vou nesse memeuzinho, né? Vamos ver se vai ter encaixe nele, galera Não teve, galerinha, encaixe nele Olha aí, galerinha, quantos pegamos? Pegamos quatro, né? Dois já tem